Agora o PSOL oficializou a candidatura do deputado federal Tarcísio Mota à Prefeitura do Rio, é isso? Exato, é mais um, tá na reta final, né? Até 15 de agosto, o partido, as legendas, as coligações precisam registrar as candidaturas de seus candidatos, prefeito, vice-prefeito e também vereadores na corrida municipal dos mais de 5.500 municípios, 5.500 cidades de todo o país. Nas últimas horas foi a vez do PSOL oficializar a candidatura de Tarcísio Mota à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele é deputado federal e tem uma exposição bastante grande aqui na cidade do Rio de Janeiro, até outro dia militava na Câmara dos Vereadores Carioca. Renata Souza, que é deputada estadual da mesma legenda, vai ser a vice na chapa de Tarcísio Mota. Os nomes começam a aparecer, emergir e é bom frisar, viu, Lívia? Até 15 de agosto, essas chapas precisam ser registradas, oficializadas e legalizadas junto à Justiça Eleitoral. Segundo as pesquisas prévias de opinião, Tarcísio Mota está ali disputando o segundo lugar com o deputado federal, ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem. E Eduardo Paes estaria liderando essas intenções de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro nesse ano de 24, Lívia. Muito obrigada pelas apurações, viu, Rodrigo Viga? Já já voltamos a conversar. Vamos ouvir por enquanto, Vilela, a respeito dessas movimentações políticas lá no Rio de Janeiro. Falávamos ontem sobre isso, Vilela, sobre a indefinição de quem seria o vice dentro do PSD para compor essa chapa com Eduardo Paes. Acabou-se optando por Cavalieri, por questões de foro íntimo de Pedro Paulo, que preferiu preservar a família e sair da jogada. Para Pedro Paulo foi melhor assim. Para a chapa, que está sendo a favorita por enquanto em intenções de voto, há alguma mudança significativa ou não? Olha, a leitura que o prefeito Eduardo Paes, Lívia, tem feito é de que ele não precisaria abrir mão da vaga de vice para, eventualmente, se sagrar vitorioso nas próximas eleições. Isso porque o nome dele é cotado, cotadíssimo, para que seja candidato a governador depois de dois anos. E aí, com isso, ele deixaria a Prefeitura do Rio de Janeiro para uma pessoa de sua confiança. Se Cavalieri é uma pessoa de sua absoluta confiança, por mais que o PT, por mais que outros partidos desejassem essa vaga de vice para, eventualmente, assumir a Prefeitura, Eduardo Paes, ele pensou, do ponto de vista estratégico, de manter a Prefeitura junto ao seu grupo político. Era algo que já era imaginado e ele tentou, ele procurou costurar o momento certo de fazer isso. Naturalmente, vai perder alguns apoios, alguns nomes estão lançando candidatura própria no âmbito da esquerda, especialmente, mas a avaliação é a de que as pesquisas dão uma margem bastante folgada para Eduardo Paes e que, com isso, valeria a pena o eventual desgaste que ele venha a sofrer.